Adirna Adirna Agora a gente vai ver alguns tipos de Adirna mais relacionados a kafra mais relacionados a pita mais relacionados a vato ok? Então o primeiro tipo de Adirna o mais comum é o que é chamado Adirna de kafra ok? O nome técnico dele para quem quiser é Ama Adirna Como é que a gente vê essa Ama Adirna? Tem inchaço no olho Ô Jó, tá vendo isso daqui? Vocês percebem que teu olho tá um pouco com esse isso é sinal de Ama Adirna, não quer dizer que você está com Ama Adirna, mas isso é um sinal que você pode uma pessoa chega pra fazer uma consulta e vê esse esse inchaço aqui nos olhos você já pode supor que isso é uma possibilidade de resultar com Ama Adirna e como o inchaço acaba e como o inchaço acaba ok? Além disso tem uma arroto que ainda tem gosto da comida excesso de salivação náusea e sensação de peso no corpo então como é que o Ayurveda faz um diagnóstico nesse sentido uma avaliação? ele vê a pessoa claramente com um inchaço no pra esse caso de Ama aí pergunta você no geral tem um arroto que você sente ainda no gosto da comida? e a pessoa fala olha de vez em quando se a pessoa fala sempre você já tem mais certeza aí você pergunta e a tua boca? tá com muita saliva? olha, quando eu acordo tá muito mas ao longo do dia não tem tanto aí você fala ah, mas você às vezes fica enjoado é, às vezes depois que eu enjoo é que eu como eu fico um pouco enjoado assim mas depois passa e você tem muita sensação de peso é, de noite pra mim fica difícil se você consegue mapear todos esses sinais isso significa a Ama Adirna se você só tá com um inchaço debaixo do olho mas um monte de outro não aquilo pode sair com o tiroides principalmente se tá com aqui também entende? então não é só pelo fato de que a pessoa tá com o enchaço do vaso do olho que ela tá com a Ama Adirna Ama Adirna é um conjunto de sintomas que se manifestam em menor ou menor grau juntos quanto mais grave todos eles estiverem se manifestando mais grave é aquela Ama Adirna é assim que se pensa ok? tá claro? pode continuar? o segundo tipo é caracterizado mais por Pitta o nome dele é Vida 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 Então, nesse caso, tem muita sede, tem uma sensação de desmaio, ou que de vez em quando você meio que dá uma piscada, sensação de tonteira, sensação de... é mais do que tonteira, é ficar zonzo, e o arroto, qualquer coisa assim, tem um gosto ácido ou metálico. Ok? Essa é a djelna de pitta, vidagda. A gente já falou um pouco sobre isso ontem, mas estamos voltando aqui sobre isso agora. A terceira tipo, que aparece que nós estamos em verdade, é um tipo vaga, que é vishthabda. Esse vishthá é relacionado ao elemento instável, que ninguém chama ágno. Olha para vocês verem como estraga esse elemento do CH aqui e aí. Mas esse tico é causado principalmente por dor no abdômen, constipação, alto nível de flatulência e fraqueza. Ok? Então, você, no Iameta, tem três tipos de gastrite. Uma vata, uma penta e uma capa. Ok? O dão é que você está sendo fraqueza. Fraqueza. E você pode estar com alguns sintomas do cápio, ou do vata, que são muito complicados. Aí você tem que fazer, fica mais difícil de tratar, mas dá para tratar. Ok? Quanto mais dosha tem envolvido, pior é a capacidade de tratar. Fica mais complicado. É você que está construindo essa fibrilância. Fibril do chão, porque a gente brinca. Então, no caso de Amadirna, que é o de cápio, a principal linha de tratamento é jejum. Jejum terapêutico, jejum terapêutico. Fica tomando chá de tricato, ou seja. E fica mastigando erva doce, etc. Ok? No caso do Vidang da Adirna, que é o de pico, A terapia do vômito, o vômito, o vômito, é muito indicado. No geral, os espíritas têm mais facilidade para vomitar do que os cápios. Os cápios, no geral, têm um estômago, digamos assim, mais preguiçoso. E essa estimulação é água, água e água e água e água e água, mas tem outras coisas. E aí, no caso do Vata, no Vistata, a terapia de preferência é uma terapia de sudação. Que aí, numa sala na Ayurveda, você fica de cabecinha para fora. Ok? Porque, veja bem... Mesmo o Vata sendo seco. Mesmo o Vata sendo seco, mas a sudação ajuda você a suar relativamente. E isso ajuda você a ir ao conforme lhear a pele também. Porque o Agni, ele é quente. O Agni, ele é seco. O Agni, ele é perfumado. O Agni, ele é leve. Todos esses tratamentos estão atuando em alguma característica mais problemática que está naquelas situações. Ok? Um pouquinho, um pouquinho da minha cabeça também que eu quero. Um pouquinho, um pouquinho da minha cabeça? Um pouquinho da minha cabeça? Ele tem sido o Mocha que ele é perfeito. Ele tem sido o Mocha. Ele tem sido o Mocha. 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 Essa pessoa, ela dorme durante o dia. Ela é preguiçosa. Ela não tem energia para nada. Ela não tem vontade para nada. Ela não tem fome de interno. E se deixar, ela dorme infinitamente. Ok? Esse tipo de adirna é caracterizado principalmente por essa sensação de falta de entusiasmo, uma sensação de peso na região do coração. Sabe quando alguém morre da família e a pessoa fica deprê? E ela fala nossa, minha vida está muito sofrida. Ela põe a mão no peito e ela fala, não estou com uma resta de nada, só quero dormir. Eu esqueci da vida. Essas situações de quando morreu, acabou, ela está na mão, etc. É esse tipo de adirna onde a pessoa está muito voltada a dormir. Dormir, 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 dormir. Ok? Nesse caso, uma das coisas que você pode fazer para tratar, isso não está escrito aqui, mas eu estou digamos assim, colocando, é você botar ervas aromáticas e ervas, calor aromáticas ou outras coisas assim, na cama da pessoa, para que o travesseiro acorde ela. Você põe cravo no travesseiro, você põe um monte de coisa que ativa o armo na cama. Certo? Para que a pessoa não consiga ficar ali muito sonolenta. Você vai fazendo, digamos, aromaterapia na cama da pessoa. Ok? Porque a pessoa muitas vezes está desiludida da vida ali. Ok? Tranquilo até aqui? Então, no geral, ela não vai nem querer tomar chá, nem mastigar água doce, nem nada doce. Você tem que tratar ela através do som. Ok? Bom, então, no geral, se você... É um... Isso é comum. Agora a gente está revendo o que a gente falou. Se você consome uma quantidade não adequada de comida, isso vai gerar ânimo. No sentido doves, no sentido persistente. se você fica comendo comidas que são... Comidas que você não gosta, comidas que causam flatulência, comidas que são super cozinhadas ou subcozinhadas. Então, todas as comidas que são de geladeira, todas as comidas que são de plantas, todas as comidas que, principalmente, são de freezer, são comidas que causam adirno. No geral, no meio verde, você não deveria ter geladeira na tua casa. Não estou falando nem freezer, mas, assim, pelo menos o freezer tem que dar uma forma. Ok? A ideia do Ayurveda é que, no geral, se você ficar comendo, não estou dizendo um dia, ok? Se você tiver com medo, ah, eu como comida saudável, eu pego o decomando congelado saudável, eu jogo no micro-ondas e como só comida saudável. O Ayurveda é isso que vai causar adirno no médio prazo. Ok? Então, toda comida que fica na geladeira fica ressecada. Isso piora a distância. Ok? Toda comida que é cozinhada no micro-ondas fica extremamente difícil de ser digerida, porque ela perturba o metabolismo no micro-celular.